Olá, boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira, dia 18 de março. O BORRN está começando. Nessa mesma data, há 186 anos, era criado o município de Acari, na região Ceridó, desmembrado da cidade de Caicó. Passou a cidade em 15 de agosto de 1898. Acari foi considerada a cidade mais limpa do Brasil. Dados do livro Cronologia do RN. Vamos agora às manchetes do dia. Governo e Prefeitura de Natal assinam um novo decreto com medidas mais rígidas de isolamento social. Contra a PEC, pela vacina, policiais civis suspenderam o atendimento hoje de manhã nas delegacias. Coronavac, mais de 35 mil doses de novo lote serão distribuídas hoje à tarde aos municípios do RN. Média de ocupação de leitos de UTI e Covid ainda é alta, passa de 95% aqui no estado. Sistema de saúde por um fio em vários estados do Brasil, há desespero na porta dos hospitais. Ao vivo vamos conversar com a psicóloga Eveline Ribeiro sobre a saúde mental das crianças, pais e professores nesse novo momento. É fato ou fake? Novo portal tira dúvidas sobre notícias falsas publicadas na internet aqui no Rio Grande do Norte. O BORRN está no ar. Depois de um dia inteiro de muita expectativa, na noite de ontem o governo do estado publicou um novo decreto, dessa vez conjunto com a Prefeitura de Natal, com novas medidas ainda mais restritivas para conter o avanço da Covid-19. Aulas presenciais, cultos e missas e comércio não essencial estão proibidos de funcionar a partir deste sábado. O decreto conjunto assinado ontem pela governadora Fátima Bezerra e pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias, determina que apenas serviços públicos considerados essenciais podem funcionar de forma presencial a partir do dia 20 de março, próximo sábado, até o dia 2 de abril. Foram considerados essenciais os supermercados, feiras livres, farmácias, pet shops, hotelaria, oficinas, lojas de material de construção, lavanderias, construção civil, entre outros. Aulas presenciais no ensino básico, superior e profissionalizante, cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas estão proibidas pelos próximos 14 dias. Templos religiosos podem abrir apenas para orações e atendimentos individuais. Atividades que não são essenciais só podem funcionar com atendimento virtual e delivery. O secretário de tributação do Rio Grande do Norte falou sobre a importância desse novo decreto nesse momento. O decreto que o governo do estado publicou em conjunto com a prefeitura de Natal, restringindo nos próximos 14 dias o funcionamento de apenas as atividades consideradas essenciais, entra em vigor no sábado, dia 20, e vai estar valendo até o dia 2 de abril. É uma medida extrema, uma medida que nenhum governante gostaria de tomar, mas que é necessária diante do quadro que o estado do Rio Grande do Norte e a cidade de Natal, consequentemente, estão enfrentando de um alto índice de pacientes procurando a rede pública e privada de leitos e, consequentemente, está havendo uma pressão muito grande e um sobrecarregamento desses leitos. Então, a finalidade desse decreto é fazer com que as pessoas circulem menos e, consequentemente, se contaminem menos. Então, nesses próximos 14 dias, estarão funcionando somente os estabelecimentos considerados essenciais que estão elencados no decreto. Espero que agora as pessoas colaborem também, né? Não adianta um novo decreto se as pessoas, se a população não fizer a sua parte. E os policiais civis fizeram a paralisação hoje pela manhã para cobrar a vacinação dos trabalhadores da segurança e para protestar contra a PEC 186, que congela salários e impede promoções. Entre 8 da manhã e meio-dia, o atendimento nas delegacias foi suspenso. O protesto aconteceu simultaneamente nos estados do Nordeste, como parte de um movimento nacional dos policiais civis. A presidente do Simpol lembrou que os trabalhadores da segurança pública convivem diariamente com os riscos da profissão e da pandemia. Mobilização extra contra a PEC 186 e também em favor da vacinação, pedindo vacinação já, imediatamente, para os policiais. Uma vez que os policiais são uma categoria que está na linha de frente, uma categoria que não pode ser inserida nos decretos de prevenção, que não pode fazer home office, que não pode trabalhar em teletrabalho e está obrigada a estar o tempo todo em contato. Então, nós temos um grande número de policiais infectados, nós temos vários parentes nossos que perdemos. Então, amanhã é o momento de pedir que tenham cuidado também com os policiais, que os policiais também são pessoas, cidadão e cidadã, precisando de cuidados, precisando se defender dessa doença, dessa Covid-19. E ontem, o nosso estado recebeu uma nova e boa remessa de Coronavac, 74.600 doses. Como metade fica guardada para a segunda dose, além da reserva técnica, serão distribuídas 35.280 doses agora à tarde para os municípios potiguares a partir das 2 horas da tarde. Esse número será suficiente para terminar de vacinar idosos acima de 75 anos, como explica a coordenadora de vigilância em saúde da CESAP. O projeto vai conseguir imunizar 100% dos idosos acima de 75 anos. É muito importante essa imunização de todos esses idosos acima de 75 anos. É importante reafirmar também que essas doses também serão destinadas àquele público de profissionais de saúde, que por algum motivo não conseguiram ser imunizados lá naquele primeiro momento da campanha de vacinação. Esses profissionais precisam se cadastrar no RN mais vacina, colocar a comprovação de que de fato estão na linha de frente, e assim eles terão garantido aí a imunização. É importante reafirmar que a completude desse público de 75 anos, ela deve ser inclusive pensada as estratégias para que essas pessoas não agomerem nas unidades de saúde. Todos eles terão direito à vacina agora nesse momento. Recebemos doses para imunizar a todos. Então, contamos com o apoio e o auxílio de todos os municípios para que as estratégias sejam desenvolvidas de forma descentralizada e que a gente consiga atingir todas essas pessoas em um breve momento, visto o cenário que estamos vivenciando da pandemia aqui no estado. Como ainda chegam poucas doses, é importante a compra pelos governos para acelerar a vacinação. Por isso, a CESAP também falou sobre o processo de aquisição da vacina russa. Vamos ouvir. A governadora, junto com outros governadores, irão efetivar essa compra. Estamos em um processo para que essa compra seja efetivada nos próximos meses e que nós consigamos, inclusive, ampliar o escopo de pessoas que serão vacinadas aqui no estado. É importante reafirmar que para que tenhamos uma vacinação efetiva, pelo menos 75% das pessoas precisam ser imunizadas em todo o estado. Então, com a compra dessas vacinas, nós iremos garantir essa ampliação e garantir, inclusive, uma maior celeridade da campanha. Tomara, né, que dê tudo certo. E o Rio Grande do Norte continua com mais de 95% dos leitos críticos covid-ocupados. Como vamos ver agora nessa imagem, às 11 horas da manhã, a região oeste continua colapsada. Quase 130 pacientes graves esperavam por um leito, mas só 15 leitos estavam disponíveis. Essa imagem aí foi por volta das 11 horas da manhã. E agora a gente vai ver, né, agora há pouco, qual era a situação, né, se mudou alguma coisa em relação a essa imagem que a gente está vendo aí do Rio Grande do Norte quanto à ocupação de leitos. A imagem atualizada é essa, então, né, de 95,9% e... É isso, quase 96%, né, sobe um pouco, fica variando, né, entre 93, 94, 95, 98% o Rio Grande do Norte. A região oeste realmente é que sempre está lotada, né, nesses últimos dias a gente tem visto a ocupação aí chegando entre 98% e 100%. Pouquíssimos leitos disponíveis e logo, logo tem pacientes para ocupar esses leitos na região oeste. E a fila de pacientes continua parecido, né, temos 121 pacientes e 14 leitos críticos disponíveis. Lembrando que boa parte desses leitos aí, boa parte não, no caso aí, metade, digamos, seria em hospitais infantis, né, leitos para crianças. A situação, portanto, continua crítica, importante o novo decreto, para a gente ver nos próximos dias se vai surtir algum resultado, né, nessa questão da ocupação aqui no nosso estado. E o sistema de saúde está por um fio em muitos estados do país, não só aqui no Rio Grande do Norte, somente no Nordeste, cinco dos nove estados têm mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI. Na porta dos hospitais, parentes compartilham o desespero e a impotência à espera por notícias. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, a Isabela manteve a fé em meio ao desespero. Eu não sei o que fazer, a minha mãe, eu sei que ela precisa de uma UTI, ela está em estado grave. Eu queria um leito em qualquer lugar, podia ser longe, não tinha problema nenhum. Valeu a reza. No final da tarde, a mãe dela conseguiu uma vaga de UTI no Hospital das Clínicas, na capital paulista. Aqui no Hospital Público de São Mateus, na zona leste da capital paulista, superlotação. Todos os leitos de enfermaria e UTI estão ocupados e 30 pacientes com crise respiratória aguardam nos corredores da unidade. É o caso do Rafael, que chegou ao hospital com muita falta de ar e ficou dois dias sentado em uma cadeira, à espera de um leito. A gente está precisando, pedindo ajuda, socorro, e a gente não está sendo amparado. Aqui, a poltroninha para o acompanhante. No Rio, a Tauanã, de 28 anos, está internada com Covid, sem previsão de alta. Hoje é aniversário de um ano da minha filha e eu estou aqui. Dói muito. Em Salvador, o seu simpliciano, de 79 anos, ainda luta por uma vaga de UTI. Asmático e hipertenso, ele está entubado numa unidade de pronto atendimento. Meu sentimento está sendo de impotência por não poder dar o mínimo para meu pai. Veja agora outros destaques de hoje. A Câmara Municipal de Natal aprovou nesta quarta-feira uma lei em regime de urgência enviada pela Prefeitura para incluir Natal no consórcio firmado entre os municípios para a compra de vacinas. Outro projeto aprovado, também do Executivo, concede benefício fiscal de redução de base de cálculo sobre o ISS das empresas de transporte público municipal. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte anunciou a retomada da pauta de votações a partir da próxima semana. A Casa está sem deliberar matérias há cerca de 15 dias. Por causa da pandemia, as sessões estão virtuais e com deliberação remota. A partir do dia 24, quarta-feira, a mesa diretora irá colocar em pauta os projetos que estão prontos para serem votados. O Rio Grande do Norte ultrapassou a marca de 4 mil mortes pela Covid-19 nesta quarta-feira, quando em 24 horas o Estado teve mais 10 mortes confirmadas pela doença e outras 55 em dias e meses anteriores que estavam sendo analisadas. Ao todo, são 4 mil e 24 mortes pelo último boletim divulgado. Ainda existem quase 900 óbitos sendo investigados aqui no RN. Até o momento, já são mais de 182 mil casos da doença confirmados no Rio Grande do Norte. Vamos para o intervalo agora e na volta você vai ver que o governo lançou um novo portal para distinguir o que é fato e o que é fake nas notícias que saem sobre o próprio governo. E também tem um bate-papo com uma psicóloga sobre esse momento de suspensão das aulas presenciais. Mais uma vez. A gente volta já. Mais uma vez, como há um ano, as escolas precisarão ser fechadas como medida de restringir e diminuir a contaminação pelo novo coronavírus. Como ficam as emoções de pais, alunos e professores nesse momento? Eveline Ribeiro, psicóloga educacional que trabalha com crianças e adolescentes, vai conversar agora via Skype com a gente justamente sobre esse assunto. Doutora Eveline, boa tarde. Gostaria de começar lhe perguntando, né, essa questão pandemia, afasta a criança, volta a criança, afasta a criança. Quais são os impactos emocionais para elas? Boa tarde para você. Tivemos um probleminha com o áudio, como vocês perceberam. Ninguém escutou a doutora Eveline. Enquanto a gente organiza isso, vou chamar a matéria sobre o governo do Estado, que lançou uma nova plataforma chamada RN Fato ou Fake, que é um site que traz notícias e diz se elas são falsas, verdadeiras ou se foram manipuladas. A todo tempo, informações circulam na internet, mas nem todas elas são verdadeiras ou são utilizadas no contexto certo. Foi para combater as notícias falsas que o governo do Rio Grande do Norte criou e lançou a plataforma RN Fato ou Fake. Desde o início do governo da professora Fato, que havia a intenção de formatar algum projeto nesse sentido, certo? Não só para combater fake news, mas também para esclarecer notícias que são distorcidas ou até para enfatizar algo que é necessário que a população, que chamar a atenção da população. No site, que pode ser acessado no www.rnfatooufake.com.br, o governo traz algumas informações e diz se elas são falsas, verdadeiras ou se foram manipuladas, retiradas de contexto, por exemplo. Antes de compartilhar algum link ou mensagem obtida por meio de blogs e redes sociais, o governo convida você a checar se a informação é verdadeira. A gente está iniciando esse projeto com esse intuito de esclarecer a população, de mostrar para a população e de ser um braço, no sentido de que a verdade tem sempre que prevalecer, doa quem doer. Quem quiser colaborar com o site pode enviar uma mensagem na aba contato que a equipe do site vai checar se é fato ou fake. Importantíssimo, né? Isso aí, diante de tantas notícias falsas, principalmente aqui no nosso estado, para não haver mais confusão. Muito boa a iniciativa do governo do estado. Agora a gente vai trazer uns dados sobre a questão da distribuição das doses aqui no Rio Grande do Norte, ressaltando que a capital natal é a cidade que recebe mais doses, que tem mais doses disponíveis nesse momento entre a primeira e a segunda dose da Coronavac. Nós temos 14.870 doses repassadas, sendo 4.560 para aplicação da segunda dose no público de até 84 anos e 8.000, praticamente o dobro, 279, para a primeira dose das pessoas entre 75 e 79 anos, além de 2.031 profissionais de saúde que não conseguiram ser vacinados sequer com a primeira dose. Como a gente mostrou no comecinho do jornal, tem essa reserva para os profissionais de saúde que estão realmente na linha de frente e precisam ser imunizados. Depois de Natal, Mossoró, segunda cidade que mais recebe doses, 4.210 doses serão distribuídas para Mossoró, sendo 1.281 para a segunda dose, de quem tem até 84 anos, e 2.272 para a primeira dose, de quem tem entre 75 e 79 anos. Também em Mossoró, para os profissionais de saúde, 657 doses para essas pessoas que atuam na linha de frente. A gente estava buscando a informação junto à assessoria de imprensa, comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, sobre o início da vacinação com as pessoas com 74, 75 anos. Se eu não me engano, aqui a Eloísa estava apurando em home office e ainda não conseguiu a confirmação para esse público aqui em Natal. Infelizmente, a gente não vai ter também como concluir a nossa... Na verdade, começar, porque não deu sequer para ouvir problema de áudio com o doutor Eveline para a gente falar sobre a questão dos impactos, porque a gente sabe que existem os impactos do ensino em si, com as crianças afastadas das escolas, apesar de saber que tudo isso é muito necessário, mas também os impactos emocionais, como fica a cabecinha dessas crianças, também dos adolescentes e também dos professores e dos pais, dos alunos. Muitos vivem nessa questão de não ter com quem deixar as crianças, enfim, toda essa rotina difícil em casa também para distrair uma ou mais crianças. Então, a gente ia bater esse papo muito interessante aqui, mas infelizmente não deu para estabelecer a conexão necessária de áudio e imagem para a gente conversar com o doutor Eveline. Por isso, a gente tenta em outra oportunidade. Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Nos encontramos amanhã, sexta-feira. Esperamos que com notícias um pouco melhores. E também tem as dicas de sempre, de filmes e séries, para você curtir o final de semana em casa, que a partir de sábado passa a valer o novo decreto. Então, mais do que nunca, vamos aproveitar nosso tempo em casa e agradecer se a gente estiver em casa bem de saúde. Ninguém quer estar preso em leitos de hospitais. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Uma boa tarde a todos e até amanhã. E aí E aí E aí